Eles marcam forte presença em Teresina. Com a chegada da Estação das Flores, os IPs se destacam na quinta primavera dos museus do Programa Instituto Brasileiro de Museus. Neste período, que o sol nasce e se põe mais cedo no Hemisfério Sul, 589 instituições promoverão 1.779 atividades em 310 cidades do Brasil. Imagens como da Virgem Maria e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro são alguns dos inúmeros trabalhos presentes na exposição Mulheres, Museus e Memórias, que até o próximo dia 29 você poderá conferir visitando o Museu Dom Paulo Libório. Todo ano o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, promove, faz uma programação ligada a algum tema durante a primavera, tanto que chama Primavera dos Museus. E esse ano o tema é Mulheres, Museu e Memórias. E com isso nós trouxemos para o Museu de Arte Sacra mulheres que pintam temas religiosos. Tanto uma parceria com a UAP, a União dos Artistas Plásticos do Estado do Piauí, e alunas do professor Moisés Rego. Artistas plásticas como Beth Nogueira, Delma Braga, Josete Carmo, entre outras, como a professora e artista plástica Tamis Rezende, que já se foi, mas deixou lindos traços da arte sacra. E esperamos uma boa visitação, e a cada momento a gente vai fazer alguns eventos que chamem o público. A visitação está sendo feita de segunda a sexta-feira, no horário das 9 horas, às 5 da tarde. E a gente sempre cobra uma pequena taxa de R$ 1,00, que é uma taxa só simbólica para o museu. E a gente sempre cobra uma pequena taxa de R$ 1,00, que é uma taxa de R$ 1,00, que é uma taxa de R$ 1,00, que é uma taxa de R$ 1,00. E a gente sempre cobra uma taxa tanto de R$ 1,00.